Música Meu nome é Cíntia Souza Alves Caetano, sou professora, estou diretora do Colégio Nacional dos segmentos da educação infantil e ensino fundamental 1 em Uberlândia, Minas Gerais. Música Música Muita alegria, foi um momento de muita felicidade. Sou de uma família de seis pessoas, seis irmãos, somos seis irmãos e a escola acho que Porque era uma forma da gente... meus irmãos estavam muito próximos, embora uma diferença grande de idade, mas a escola me trazia excelentes recordações, porque é uma escola pequena, onde eu estudava, e é uma escola que eu já cheguei conhecida, porque eu era mais nova, então todos os professores, a maioria deles já conheciam os meus irmãos. Ah, você é assim, irmã do fulano, fulano. Então a escola para mim foi uma extensão do lar, né? Embora, como sempre, nós temos experiências positivas e negativas com a escola também, né? Mas me lembro, na maioria do tempo, de ser um momento de grande felicidade, de encontros, de amizades, né? Que perduram, então são boas recordações. Lembro da professora que me alfabetizou, de uma pessoa especial na minha vida, Eu tive uma professora que não foi tão especial assim, foi um momento difícil, mas eu me lembro da que me ajudou mais, me deu a mão, esteve parceira na minha vida, me ajudou, né? Eu tive dificuldade em alfabetizar, porque eu decorava a cartilha, eu não aprendia realmente as sílabas, E eu tive uma professora que ela não conseguiu me fazer caminhar, né? Nessa aprendizagem, mas por outro lado, a minha professora do primeiro ano foi a professora que me... A Maria José, que me ajudou a entender, né? Como que as letras se encontram, as sílabas se encontram, então isso fez toda a diferença na minha vida, né? E hoje, na minha idade, eu percebo, né? Sempre eu me remeto a esse momento, porque isso faz parte da minha essência, né? Eu me recordo de momentos tristes e me recordo com mais força, né? Sempre, eu tenho esse olhar sempre positivo, né? E eu me lembro dessa professora que realmente fez a diferença de ter paciência, de estar ao meu lado. E eu me lembro da felicidade de aprender a ler fora da cartilha, porque eu decorei a cartilha inteira. Então, quando eu era me pedindo alguma coisa para decorar, ler alguma coisa fora da cartilha, eu tinha grande dificuldade. E ter esse momento de autonomia na minha vida foi, assim, um divisor de águas. Então, eu me lembro, assim, com muita emoção dessa professora. Não posso dizer que eu me apaixonei, que eu tinha o dom, que algo, né, que estava em mim, assim, que foi algo que me chamou. Não. Mas eu entrei na educação com muita disposição para o trabalho. Sou uma pessoa que eu tenho muita disposição para o trabalho, gosto de trabalhar, mas não me vendo como educadora ainda. Eu era uma professora. Me ver como educadora foi com o passar do tempo, né? Assim, os desafios. Eu entrei na escola pública. Então, eu trabalhei 17 anos na escola pública. É uma experiência totalmente diferente da experiência que eu tenho hoje aqui num colégio particular. A educação pública é um outro formato de aprendizagem, porque as crianças têm outras demandas, né, assim, são problemas que são sociais, né, familiares, dificuldades da escola em ter materiais. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de fazer com que eu conseguisse dar boas aulas com tão poucos recursos. Mas eu sempre tive na minha mente, assim, que isso também não me parava, não me brecava, no sentido, assim, não me segurava. Eu sempre queria mais para as crianças, porque a demanda deles, a necessidade deles eram em todos os lados. Emocional, físico, financeiro. Então, a minha responsabilidade como professora, ela ficava ainda maior. E foi no ensino público que eu também busquei sair da sala de aula. Fui coordenadora há muitos anos, fui diretora há muitos anos, porque o ensino público é por votação, né, é diferente. Então, a comunidade escolar traz você para essa função. Então, eu pude fazer muita coisa pela escola também fora da sala de aula. Coisas que, às vezes, eu me via presa dentro da sala. Aprender. Aprender com as crianças, aprender com as famílias. Você sempre aprende, você nunca está pronto. Porque você precisa incentivar essas crianças a aprenderem. Como que você é uma boa professora, essa era sempre a minha dúvida. Como que eu tenho um domínio de sala, como que eu instigo as crianças. Porque eu não queria ter um domínio de sala no sentido de reprimir, que essas crianças ficassem em silêncio. Mas eu queria que elas fossem alegres e quisessem aprender. Isso é o ideal, mas na prática não é assim. Então, você vai, ano após ano, dia após dia, aprendendo, né. Ao longo dos meus 27 anos em educação, eu digo que a palavra aprender é uma que não sai da minha boca nunca. O dia que eu acho que eu disser que eu já sei alguma coisa, eu já tenho que parar, porque está errado. E, professora, eu acho que é essa a busca. É ser desafiado, é trazer a família para junto de você. Ouvir as crianças, instigá-las, buscá-las na sua essência. Trazer não é o corpo, mas o olhar, o desejo de fazer, de querer construir junto com você algo. E cada criança, ela te ajuda. Cada criança, ela te incentiva. É um degrau a mais, para que você se torne melhor, se torne também mais completo. A gente diz que quer um aluno integral, né. Mas nós nos tornamos integrais também, quando também a gente abre espaço para que todas as crianças nos ensinem. Nós vamos nos transformando, sem que percebamos. É algo que, dia após dia, você fala, nossa, isso antes eu pensava assim, hoje eu já faço sem perceber. E as crianças são da mesma forma. Elas se transformam diariamente. E elas se transformam porque a gente dá autonomia para elas, a gente dá voz para essas crianças. Então, essa transformação, muitas vezes, quando eu era mais nova, eu achava que ela vinha de mim. Do que eu falasse com as crianças, né. Enquanto professora, que essa ação eu transformaria as crianças. As crianças, às vezes, querendo guiar. E é muito pelo contrário. É liberando as crianças, é dando liberdade para essas crianças se perceberem nas relações dos parceiros, nas relações com a escola, nas relações com os pais. É nessa liberdade em que você está ali mediando o conhecimento que eles estão buscando, que eles aprendem e assim eles se transformam sem que a gente perceba. O que eu vi na minha prática, que eu vi que deu muito certo, é que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Porque o professor também, embora tenha esse olhar que ele é o detentor, é ele que... ele também precisa de muito apoio. Ele precisa aprender com bons formadores, com boas pessoas. Essa profissão, ela precisa ser valorizada em todos os aspectos, porque essa formação é uma valorização. Quando você fala em valorização, muitas vezes as pessoas pensam que é somente o dinheiro. É uma das partes, é importante. Mas que essa profissão, realmente, para que ela seja exercida na sua plenitude, na sua competência máxima, para você ajudar o outro a crescer, você também precisa ter um acesso a boas faculdades, em que você aprenda realmente, que os cursos sejam bons. Hoje, muitas vezes, você recebe pessoas que estão aquém da capacidade, que deveria ter um processo de formação mais adequado. Então, por isso que eu acho que o que faz a diferença é essa formação, porque quando a escola assume essa formação, você vê a diferença na prática. É visível. Então, assim, não é algo que é ocasional, é algo que é dentro do processo. Então, eu acho que a educação dos meus sonhos seria que o professor tivesse acesso a uma qualidade constante para que ele aprenda, que ele seja valorizado também, salário, que é uma profissão que precisa ser valorizada, e que a gente consiga, cada dia mais, buscar esse conhecimento para estar perto das crianças, porque as crianças, cada dia mais, as gerações aprendem de forma diferente, tem demandas diferentes. Eu falo que a geração hoje muda muito rápido, né? E se a gente ficar com o professor como a gente era, pensa, eu formei há 27 anos atrás, né? Se não houvesse ali um constante momento em que eu possa aprender, que eu possa me aperfeiçoar, buscar o conhecimento e trocar com os meus pares, isso fica no vazio, né? Porque a criança de hoje, ela é totalmente diferente. Ela quer um professor diferente. E a gente quer sempre ser diferente. Eu falo que o professor quer sempre acertar. Embora seja muito difícil, né? Mas esse é o olhar. A gente quer sempre acertar. A gente quer que dê certo. Então, quando não dá certo, vai e busca, traz um caminho, estuda de uma forma, senta com o formador, senta com o par. Se não deu certo, acho que o sonho da gente é fazer com que todo o desejo que a gente tem dessas crianças crescerem de uma forma autônoma, com autoria, se efetive diariamente. Cada dia mais, com mais plenitude, com mais força. E que as crianças não percam a alegria de estar na escola. Que isso faz toda a diferença. Eu ia dizer que valeu a pena o esforço dela. Fez a diferença da minha vida e eu tenho feito diferença na vida das crianças também. E eu tenho feito diferença na vida das crianças também.